Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo ainda segue na grande busca por um jogador que chegue para ser o titular da lateral direita da equipe no ano de 2023. De acordo com o portal Matheus Guia Alvinegro, o Botafogo iniciou conversas com o Colom para assegurar a contratação de Eric Mesa, lateral direito de apenas 23 anos e considerado uma grande promessa do futebol argentino. A diretoria do Clube Carioca vem buscando informações para entender os valores e as projeções do atleta para o presente, e também para o futuro, tendo em vista que terá uma grande porta para o futebol europeu, caso se destaque com a camisa do Glorioso. Por lá, o defensor é titular absoluto e um dos principais jogadores da equipe. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.